Lúcio Barbosa continua no Vasco? Como ficará os dias do Vasco com o afastamento até esse momento que eu estou gravando da 77 Partners? Também vamos falar sobre o posicionamento da empresa, que tem inclusive entrevista de Pedrinho. Enquanto isso, o elenco continua treinando. Também vamos falar sobre Álvaro Pacheco. Isso e muito mais a partir de agora, num giro de notícias do Vasco da Gama para vocês. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco. Está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Já vou avisando, esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido. A gente vai ter live hoje de novo. A gente teve três lives ontem, cara. Ontem a gente foi terminar uma live uma hora da manhã. Quase 700 pessoas acompanharam a live depois do afastamento da 7-7. Então vai ser um vídeo um pouco mais curto. Por quê? Porque tudo pode mudar. Eu estou falando aqui, pode ser que daqui a uma hora, estou gravando esse vídeo às quase duas da tarde. Pode ser que daqui a pouco caia um a eliminar. Pode ser que daqui a pouco se decida. Estão deixando claro aí que esse vídeo está sendo gravado antes das duas da tarde. Porque tudo pode acontecer nas próximas horas. Primeiro, o que está acontecendo? A 7-7 perdeu o controle por meio de eliminar para o Vasco. O Vasco segue o controle societário da Vasco SAF. O que é que muda? Muda que a 7-7 não tem poder de decisão nesse momento no Vasco. Não tem nenhum poder de decisão no Vasco SAF. Lúcio Barbosa sai do Vasco? Não. Nesse momento, o Lúcio Barbosa permanece. A priori, ele é um funcionário da Vasco SAF, não da 7-7. Pedro Martins, entre outras situações. Outra preocupação. Álvaro Pacheco. O Vasco não deve tomar decisões drásticas, fazer mudanças do que já tinha sido decidido. Então, a priori, Álvaro Pacheco permanece no Vasco. A Betfair também permanece no Vasco. A priori, não deve ter nenhuma mudança em relação a isso. Sobre caixa, pagamento de salários. O Vasco tem caixa nesses momentos. E, segundo a gente já falou, inclusive na live, um caixa que vai até o final do ano. Então, o Vasco não deve ter problemas de atraso de salário. Se tudo ocorrer normalmente, como saiu no balanço financeiro do Vasco. Então, questão de salários e tudo mais, tudo ok até o momento. O que é que vai acontecer? A 7-7 vai sim recorrer. Eu já tinha falado isso ontem. E ela vai recorrer. Ela entende que cumpriu todas as obrigações, que é uma decisão sem fundamento, que ela vem cumprindo com o Vasco as decisões, não atrasou a porte e tudo mais. Então, a 7-7 vai recorrer dentro dos argumentos que ela tem. Obviamente, por ser um processo em segredo de justiça, a 7-7 não vai abrigar em situações, não vai se comunicar. O Vasco se comunicou hoje, dizendo que tomou a ação, o controle da SAF, para ter um meio de se resguardar de uma possível penhora. Inclusive, há pouco a gente teve a informação que a 7-7 tomou uma penhora do Bruno Venanzi, que era o antigo dono do Standard Liège. A 7-7 o devia 5 milhões de euros. Ele não pagou, então não foi pago pela 7-7 ao Bruno. E com isso, ele retomou e pediu a penhora das ações do Standard Liège para receber o valor que a 7-7 o pagava. Nessa quinta-feira ainda, teremos entrevista coletiva de Pedrinho, daqui a pouco, às 3h30 da tarde. A gente vai entrar no ar depois para falar sobre tudo isso. A gente vai ter um ao vivo hoje, inevitavelmente. Sobre o time do Vasco, o time treinou normalmente hoje no CT Marci Barbosa, sem nenhuma alteração de programação. O Álvaro Pacheco é aguardado nesse final de semana, provavelmente no domingo, para chegar ao Brasil. Não deve ir ao campo para comandar o Vasco contra a equipe do Fortaleza, jogo que está confirmado para a próxima terça-feira. Rafael Paiva deve permanecer, inclusive teve treino hoje. E o Vasco está aí nessa dúvida. O que é que vai acontecer nas próximas horas? Volto a dizer, até o momento que a gente está gravando aqui, nenhuma situação, não há confirmada ainda nenhuma nota da 7-7. Muito provavelmente não farão nota, entrarão na Justiça. A informação que eu tinha é que já nesta manhã de quinta-feira eles já estavam preparados já para entrar com recurso e a gente vai esperar aí para saber o que vai acontecer nas próximas horas entre Vasco, 7-7 Partners e tudo mais. O vice-presidente jurídico do CRVG afirmou aí que o Vasco Safri, na figura do Lúcio Barbosa, segue com autonomia para trocar o futebol. Segue aí com a sua autonomia, não haverá nenhum tipo de interferência no trabalho do Álvaro Pacheco. Inclusive ele falou agora há pouco, do Álvaro Pacheco. No trabalho do Lúcio Barbosa e que a negociação com o Álvaro Pacheco, ela permanece, isso não será alterado, segundo Felipe Carregal, e a negociação segue normalmente e a Vasco Safri segue com sua autonomia nas tomadas de decisão do futebol. Bom, então é isso, nas próximas horas a gente deve ter muitas novidades, como eu já falei, é uma briga judicial, a gente não deve ter algo decidido agora, nas próximas horas, isso aí tem muito pano para manga, e é isso, quem achou que a gente não teria mais briga judicial como eu? É meu amigo, temos! E é isso, mais tarde a gente volta com live, até a próxima, se inscreve, dá uma moral, saudações vascaínas, muito obrigado, como eu falei, era um giro de notícias rápido para atualizar vocês as informações. Estamos juntos!